Fornecedor de Moda Plus, veste aí até o tamanho 52 dessa saia maravilhosa no courino. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já vou te contar quem é. Ele trabalha com numerações aí a partir do 44 até o 52. Tem modelinhos aí de croft e inspiração farm a 3%. Essas saias do courino a partir de 55 reais no atacado. A partir de 55 reais no atacado também. Crofts da parte de 40 reais no atacado. Você consegue formar o conjunto ou também pode comprar o modelo separado e formar o conjunto das cores da maneira que você quiser. Fornecedor que fica aqui dentro do Shopping Porto Brás. Pra você que vem aqui da rua Alexandrino Pedroso, bem em frente aqui quase ao Shopping New Bancas. Você já vem e entra por essa lateral das bancas novas do Shopping Porto. Eu tô falando aí da Ela é Diva Plus. Ele fica aqui no Shopping Porto Brás, banca número 123, setor laranja. A ala nova do Shopping Porto. Quem vem pela rua Alexandrino Pedroso é bem fácil a localização. O atacado deles é no mínimo 5 pecinhas aí pra envio. Não é cobrado taxa pra enviar no ônibus. E se você precisar, a nossa assessoria vem e pega e despacha pra vocês para todo o Brasil. Já segue lá no canal e até mais, até o próximo vídeo.